Olá, aqui é o Rodrigo Vitorino, seja bem-vindo a mais esse vídeo. Neste vídeo de hoje eu quero responder aqui algumas dúvidas que vocês estão deixando aqui no meu canal no YouTube a respeito do Mercado Livre. Você que é iniciante, tem dúvidas, neste vídeo eu vou responder aqui as principais dúvidas que vocês estão me fazendo nesses vídeos. Se você não assistiu a playlist, vai estar aqui um card aqui em cima da playlist com várias aulas sobre Mercado Livre. Você que é iniciante, tem interesse, basta acessar a playlist aí, tá bom? Se você quiser um conteúdo passo a passo, desde o começo, você pode se inscrever também no nosso portal de membros, clubesuameta.com. Lá dentro você tem acesso a um curso completo, fornecedores e muito mais. Acesse aí, o link tá na descrição. A primeira pergunta que o pessoal faz muito é a seguinte, Rodrigo, eu posso começar como pessoa física lá no Mercado Livre? A declaração de conteúdo, ela substitui a nota fiscal? Veja bem, você pode começar ainda como pessoa física, né, lá no Mercado Livre. Porque aquela declaração de conteúdo, ela vai no lugar da nota fiscal. Obviamente, não é igual uma nota fiscal, é apenas uma declaração de conteúdo, né, onde tem ali a lei, né, citando a lei ali, tudo certinho, que você pode vender desta forma desde que você ainda não esteja, né, fazendo disso, de fato, um negócio ainda, ganhando dinheiro de verdade. Então, você pode começar como pessoa física, né. Se você tem dúvidas, né, ou começa como MEI, ou já começa, ou começa como pessoa física, você pode começar como pessoa física e quando você for mudar pra CNPJ, você pode abrir o MEI ou você já pode ir direto para o Simples Nacional, onde você já pode gerar as suas notas fiscais através do próprio sistema do Mercado Livre, integrado ali, tudo certinho. E aí sim, você vai alavancando como pessoa jurídica. A segunda pergunta que o pessoal faz bastante, dá pra trabalhar com vários fornecedores dropshipping lá no Mercado Livre? Veja bem, se você vai vender por dropshipping, que é aquela modalidade que você só compra o produto do fornecedor depois que você vende, você não consegue trabalhar com vários fornecedores no Mercado Livre porque a etiqueta, ela não vai sair com o endereço correto, né, ali do seu fornecedor. Se você for trabalhar com dropshipping, você vai ter que usar o endereço de coleta do seu fornecedor. Desta forma, não tem, não te dá, o Mercado Livre não te dá a opção de cadastrar cada produto com um fornecedor diferente. Então, você só vai poder trabalhar com um fornecedor por conta se você for trabalhar com dropshipping tradicional. A outra forma, né, que o pessoal fala que é o dropshipping, né, que é aquele dropshipping local onde você anuncia o produto, né, e aí sim você vai lá, vai até o seu fornecedor, compra e envia para o cliente. Aí sim, você consegue trabalhar normalmente. Você está perto aí, por exemplo, do centro da cidade, perto dos distribuidores, né, se você mora em São Paulo, por exemplo, está perto aí da 25 de março, está perto da galeria Pagé, esses locais, você consegue anunciar vários produtos e somente depois que vender você vai até o fornecedor, compra e aí você manda. Aí sim você consegue trabalhar com vários fornecedores. Fora isso, não tem como. Uma outra pergunta que o pessoal faz bastante. Rodrigo, vendi no Mercado Livre, gerou a etiqueta, postei, estou indo lá no correio, né, e quando eu chegar lá no correio, vou ter que pagar o frete novamente? Não. Se você está utilizando lá o Mercado Envios, você realizou a venda, aquelas taxas que o Mercado Livre cobrou de você, já está incluído o frete. Basta você pegar a etiqueta, imprimir, né, recortar, colar na embalagem e levar até uma agência dos correios. Precisa pegar fila, normalmente, né, se você faz um volume grande aí de vendas, né, você pode conseguir uma parceria, por exemplo, de entrar pela agência, né, pelos fundos e despachar lá sem precisar pegar fila. Na agência que nós trabalhamos aqui, antes de entrar no Mercado Coleta, nós tínhamos também essa parceria. A gente tem ainda, né, para vendas fora do Mercado Livre, a gente conseguiu porque é uma agência franqueada. Então, a gente não precisa pegar fila, simplesmente a gente entra com o carro pelos fundos da agência e pronto. Mas, por padrão aí, você precisa pegar a fila, entrega lá no caixa, né, a moça vai bipar lá o produto e você não precisa pagar o frete porque o frete já foi pago lá para o Mercado Livre. Uma outra pergunta que o pessoal faz bastante também é em relação aos produtos grandes, né, Rodrigo? Eu quero vender um produto, só que ele é grande, não dá para enviar pelo correio, dá para enviar, como é que funciona? Nos correios, né, o tamanho máximo aí da embalagem é de um metro cúbico. Então, vai depender da categoria do produto que você está trabalhando, se você é pessoa física, se você é pessoa jurídica, se você vai vender, por exemplo, uma estante, né, e você não está no Mercado Coleta. Geralmente, o Mercado Livre, ele vai te dar a opção, né, devido à categoria que você está cadastrando, ele vai te dar a opção de trabalhar com transportadora. Então, não vai aparecer o Mercado em views lá para você. Quando você fizer uma venda, o seu cliente, ele vai, geralmente, você já deve ter acessado lá no Mercado Livre, algum tipo de produto onde aparece lá para o cliente, né, calcular o frete. Então, você vai utilizar uma transportadora. Você vendeu, vai até a transportadora, envia e dentro ali do Mercado Livre vai ter a opção de você informar que o produto, ele foi enviado. Então, se o seu produto, ele tem mais de um metro cúbico, é desta forma que funciona. Se você é empresa e está no Mercado Coleta, a maioria dos produtos ainda, caixas grandes, ainda pode ser enviado normalmente pelo Coleta. Dependendo também aí da sua situação, né, do seu CNPJ, se você é um simples nacional, por exemplo, está tudo configurado certinho, você gera nota fiscal, etc., você pode também colocar o seu produto lá no Full, né, onde você deixa os seus produtos lá no próprio estoque do Mercado Livre, quando essa venda acontece e aí sim, eles que vão separar e enviar para o seu cliente. Então, se você é pessoa física e está começando agora, provavelmente a opção que vai aparecer para você, você cadastrando na categoria correta, né, ah, estou vendendo lá uma estante, um sofá, uma coisa grande, vai, não vai gerar a etiqueta do Mercado Envios, você vai embalar isso daí, vai levar até uma transportadora já de log, azul, cargo, enfim, qualquer transportadora, vai enviar e informar o rastreio para o seu cliente. Então, pelo correio, até um metro cúbico, ok? Uma embalagem, ela fala muito também a respeito aí da sua empresa, muita gente tem me perguntado sobre embalagem, Rodrigo, onde que eu compro embalagens, qual o melhor local para comprar embalagens? Bom, isso depende, a maioria das embalagens você pode comprar diretamente no Mercado Livre mesmo, lá tem aqueles saquinhos brancos, né, tem vídeos aqui no canal falando sobre isso, ele já vem com lacre, dependendo da situação do produto que você vende, tem lá o plástico bolha dentro dele já, é só você pegar, se o produto vem dentro de uma caixa, por exemplo, pega, coloca dentro desse, né, saquinho com bolha, lacrou, colocou a etiqueta e pronto. Se é um produto que já vem numa caixa bem resistente, você pode simplesmente comprar esse saquinho branco sem a necessidade do bolha, simplesmente embalou, lacrou ali e pronto. Dependendo do tipo de produto, se é um produto que não vem em caixa, se você mandar dentro de um saquinho, você pode correr o risco é de danificar o produto, é importante você comprar caixas. No próprio Mercado Livre você pode comprar essas caixas, não compre no correio porque é muito caro, conforme você vai realizando muitas vendas, vai sair muito caro, compra no próprio Mercado Livre, tem vários vendedores vendendo lá caixas de vários tamanhos, vários formatos e aí você envia o produto com segurança, sem o risco dele ser danificado ao longo do caminho. Conforme as suas vendas vai aumentando, você pode procurar uma fábrica de caixas, de embalagens, aí na sua cidade e comprar em grande quantidade diretamente da fábrica e isso vai sair muito mais barato e vai compensar muito mais, como eu já mostrei aqui em outros vídeos aqui no canal. Então, essas são as principais dúvidas que vocês estão me mandando, se você tem dúvidas sobre o Mercado Livre, pergunta aqui na descrição desse vídeo, eu vou fazer outros vídeos respondendo mais dúvidas, as principais dúvidas, perguntas aí que vocês têm, eu vou estar fazendo novos vídeos respondendo vocês, então pergunta aqui na descrição, quem sabe nos próximos vídeos aí a sua pergunta está sendo respondida através de um vídeo, mas se você mandar por escrito, eu vou responder por escrito também, mas mais detalhadamente em um vídeo que eu faça aqui no canal, tá bom? Você gostou desse vídeo? Ficou com dúvida? Comenta, deixa o seu like, se inscreva no canal, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!